Você que perdeu a CG azul e ficou chateado, pois é, não fique chateado mais e vê se agora tira o escorpião do bolso, já pega o telefone aí e vem de Pix que essa aqui vai embora rapidinho igual a azul foi. Honda CG 125.989 motocicleta, já é placa preta e obviamente vocês que entendem de moto estão vendo que ela tem a placa preta por merecimento, não por favorecimento, pois é, pneusada toda em ordem, medidas e desenhos no padrão original, pintura em muito bom estado com os adesivos corretos para o ano, marcando aqui 11.000 km, mas na minha opinião já zerou ou de repente ele parou, mas não acredito que tenha só 11.000 km não, deve ter um pouco mais e com o motor todo em ordem, sequinho, funcionando normal, pode ir rodando para qualquer lugar do Brasil. Pneu dianteiro também em ordem, os piscas e os faróis no padrão correto, então ela está totalmente coerente com a motocicleta, tal qual era há 34, quase 35 anos atrás. Está melhor que muita menina de 35, isso eu posso dizer. 319-8836-9733, esse é o meu telefone onde você pode receber as fotos e também o vídeo da motocicleta, vou fazer um vídeo dela funcionando e postarei também, ou acesse o gustavobrasil.com.br para ver todos os detalhes. Para não dizer que é perfeito, aqui o verniz começou a soltar e saiu uma parte do adesivo justamente onde a gente posiciona o pé, é uma pena. Mas é fácil de reparar ou aceitar, né, se for o caso. As piscas traseiras no padrão correto, a antena traseira também no padrão correto. O escape já foi substituído, marca Gemoto, mas com o símbolo aí da Honda, a letra parecida com a da Honda, tudo no padrão como deve ser. Qualquer dúvida é só me chamar, um abraço e até o próximo anúncio. Eu tenho certeza que você, se tem a minha idade, vai se emocionar de repente em ter novamente ou quem sabe ter agora, né, um pouco mais velho, essa motocicleta que foi sucesso no fim dos anos 80. É isso aí, um abraço e até o próximo anúncio. Acesse lá, salvobrasil.com.br